Amigos do Portal J124 Horas, boa tarde. Mas olha só que notícia boa. A Polícia Militar, uma equipe comandada pelo Cabo Jonathan, acaba de recuperar três aparelhos de TV, certo? Então você que foi vítima aí de curto, olha só. Eles estão vindo aí nesse momento. Foi preso alguém nessa operação, Cabo? Não foi, Ciccante. A gente sempre tem aquele tino policial de averiguar nesses locais ermos e abandonados. E aí dessa vez, nessa incursão, a gente teve um êxito de recuperar esses três televisores. Maravilha. Então parabéns e sucesso aí, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, migão. Então tá aí, pessoal. Três aparelhos de TV recuperados aí pela equipe da PM, o Soldado Vinuto e o Cabo Jonathan. E então você que foi vítima aí de curto ou roubo nesses últimos dias, né? De repente, quem sabe, a sua TV não é uma dessas aqui. Então a gente tá registrando isso aqui pra você que teve seu aparelho de TV levado, né? Você se desloca aqui pro DP. O procedimento agora é o seguinte. O pessoal do DP vai, através de registros dos boletins, procurar saber quem é o proprietário. Então daqui a pouco, meu amigo Joelson e minha amiga Rosana Batista e minha amiga Rosimeire, daqui a pouco vamos saber quem são os proprietários que vão ficar felizes em ter de volta esses aparelhos de TV que foram levados de suas residências. Então tá aí, essa notícia é boa pra começar a tarde aqui do JC 24 Horas. Agora o resto é você que foi vítima entrar em contato com o DP, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 Horas com você.